Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com essa princesinha linda, com essa roupa de princesa que ela ganhou no concurso da princesa do grupo Anjinhos Reborn do Facebook. Gente, ela ganhou essa roupinha e eu achei linda, 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 linda. Eu ia, na verdade, trocar ela e mostrar pra vocês a troquinha, mas ia ficar muito longo e hoje eu vim, na verdade, fazer um vídeo rapidinho, mas pra me despedir de vocês, porque nós vamos entrar num novo ano, né? E esse ano vai ficar pra trás. Então, eu quero desejar pra vocês muita saúde, muita paz, um ano de muitas alegrias, né? E que tudo seja bom pra mim e pra vocês, tá bom? Muito obrigada a todos que participaram aqui do meu vídeo, comentando, compartilhando, deixando mensagens de carinho, deixando seu like e se inscrevendo no canal, gente. Muito obrigada, hoje chegamos aos 7 mil inscritos, eu tô, assim, super feliz e quero também agradecer a minha amiga Baga, que foi a Bagaceiro Mor, que foi, assim, imprescindível pro crescimento do meu canal, juntamente com a minha amiga Marta Baby Reborns, que também é uma fofa, uma querida. E tem uns canais, assim, que eu não perco nenhum vídeo, então, se você ainda não conhece o canal delas, eu vou deixar aqui no box de informações pra que vocês corram lá pra conhecer, tá bom? Então, Baga, Marta, minhas amigas queridas, muito obrigada, viu? É muito bom a gente saber que pode contar com amigas de verdade. Então, gente, olha, eu aproveito também pra mandar um beijo pra Roseli, do grupo Anjinhos Reborns, né? Que foi quem fez esse concurso e a Bibi pôde ganhar essa coisa linda feita pela Ronise. Ronise, o seu trabalho é maravilhoso, muito bem costurado, muito bem feito. Como a Ronise tem já... ela sempre faz roupinhas pra bebês reborns, né? Então, ela tem os tamanhos, as medidas e fica tudo muito perfeito. Eu tô muito feliz, muito obrigada. E a Roseli tá com um concurso agora do príncipe, gente. Como eu não tenho príncipe, então, eu não vou participar, infelizmente, né? Mas se você tem um bebê reborn menino e quer participar, corre lá. O grupo chama-se Anjinhos Reborns do Brasil. A Roseli vai te receber com o maior carinho lá, pode ter certeza. E eu vou deixar o link aqui embaixo também, tá? Então, gente, um feliz ano novo pra todo mundo. Muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A Bibi vai mandar um beijo, né, princesa? Coisa mais linda da mamãe. Manda um beijinho. Isso. Um beijo pra todo mundo. Feliz ano novo e até o ano que vem. Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.